Meus amores, meus amores, prazer enorme mais uma vez ter oportunidade de interação aqui com vocês. Eu vim trazer um vídeo que eu espero poder ajudar bastante gente aqui no canal, tá? Pra quem não me conhece, vocês sabem, né? Não, pra quem não me conhece, não sabe, né? Eu sou orientadora Zúria, orientadora espiritual e também executo trabalhos espirituais. Mas sempre procurando mostrar pra vocês a forma mais fácil, o caminho mais curto de conseguir resultados na espiritualidade. E hoje não vai ser diferente, tá? E o que eu vim trazer aqui? Preste muito bem atenção no que eu vou te dizer. Um dos assuntos que mais as pessoas me procuram pra atendimento são assuntos amorosos. A maioria dos assuntos, 90% dos assuntos da procura dos meus clientes são assuntos amorosos. E pasmem, né? A maioria, gente, praticamente todo assunto amoroso no qual eu sou abordada é pra que haja uma reconciliação, tá? Então, os clientes chegam, agendam sua consulta, né? E ali eu vou ver as possibilidades, a situação que gerou a separação, blá, blá, blá. E aí eu vou orientar a pessoa a como fazer, como nós poderíamos fazer, poderemos fazer pra estar resgatando essa energia de amor, tá? Potencializando sentimentos. Às vezes a pessoa nem ama, por exemplo, você tava num relacionamento, a pessoa foi embora e disse que não te amava mais. E a gente acaba sendo desenvolvido um trabalho onde a gente vai intensificar os sentimentos da pessoa e muitas das vezes vem um desavisado e fala. Não é desavisado, não. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Ah, gente, não podemos interferir no livre-arbítrio. Para. Vamos parar de hipocrisia? Por que que eu tô falando isso? Muitas das separações, quando chegam pra mim, né? De casais que estão separados e a pessoa chega pedindo socorro. São separações causadas por uma outra pessoa. E aí? Como é que funciona isso? A outra pessoa não quis saber do livre-arbítrio, não. Ela foi lá e fez. Automaticamente a pessoa se afastou de você porque tem interferência ou de forma espiritual de outra pessoa ou simplesmente a pessoa emanando ali, secando o teu relacionamento pra que ele acabasse. Não é verdade? E aí você vai me dizer que você não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa? Nem tudo é assim, né? Nem tudo é a ferro e fogo. Então vamos lá. O que que eu vim trazer pra vocês hoje? Vim trazer umas dicas aqui que eu tenho certeza que vai auxiliar bastante. Gente, a primeira coisa, quando você quer se reconciliar com alguém, você fez trabalhos espirituais ou mesmo que você não tenha feito, não tenha energia pesada, não tenha energia de interferência. Porque se houver, tem que ter trabalho espiritual, tá? Não tem outro jeito. Uma das coisas que você pode começar a fazer é aprender a fazer falta. Como é que funciona isso? É muito chato quando a pessoa termina com você e você fica lá implorando o amor da pessoa. Ah, meu Deus, volta pra mim que eu vou morrer. Não funciona assim? Manda pontinho pra ver se a pessoa te bloqueou, porque às vezes a pessoa tá sem foto. Ou às vezes a pessoa te bloqueou mesmo. E você fica lá mandando pontinho pra ver se entra. A pessoa já disse que não queria mais nada com você, mas você tá ali. Fim e forte. Vamos passar no débito, a humilhação de ficar atrás da pessoa. Gente, claro que não. Hoje em dia existem métodos infalíveis pra você trazer a pessoa de volta sem se humilhar. Mesmo que seja no feitiço. Por que que eu tô falando isso? Vamos lá. Eu tenho um caso muito próximo a mim, aonde a pessoa muito chegada a mim. Isso vários casos. Eu pego muito trabalho pra fazer, muito caso pra resolver. E essa pessoa era uma pessoa muito ligada a mim. Muito. Nível alto. E essa pessoa tava com problema no relacionamento, já há algum tempo. E ela falou assim, mãe, me ajuda, por favor. Ah, eu vou morrer. Aquela coisa toda. E eu, né, como eu tinha aquela proximidade, eu sempre ali, falo assim, olha, né, não fica se humilhando. Se valoriza. Aquelas coisas, né, frases feitas. Aí ela falou assim, poxa, eu queria muito que essa pessoa, porque eu não vou, e aí de tanto eu falar, não fica atrás, não fica atrás, ela falou assim, mas eu queria muito que essa pessoa se arrependesse e voltasse, né, sem eu fazer nada. E aí eu falei assim, tá, e é onde a pessoa começa pra chamar atenção, até comentei isso agora na minha equipe, tirar foto, pra chamar atenção da outra, pra ver se a outra vai se manifestar, posta status chorando, que tá sofrendo. Às vezes não manda mensagem, mas começa a se comportar desse jeito. Né, sempre tentando chamar atenção de alguma forma. E o fazer falta, não existe. Então, a pessoa sempre tá querendo se pronunciar. E aí, chegou, falou assim, eu queria muito essa pessoa de volta, mas eu tô cansada de sempre ir atrás. Eu queria que você fizesse algo pra mim. Só que assim, a princípio, eu não queria fazer. Por quê? Digamos que por motivos pessoais. Mas eu acabei fazendo, tá? E aí, o que que acontece? Essa pessoa retornou pra essa pessoa que me pediu, dois dias depois. Eu fiz o trabalho, dois dias depois, essa pessoa retornou, né, desesperadamente. Só que antes dessa pessoa retornar, eu orientei nessa pessoa, porque eu tô contando esse caso, que é um caso de agora, recente. Eu orientei essa pessoa, ó, aprenda a fazer falta. Não fica atrás, não manda mensagem, porque até nos trabalhos espirituais, isso faz a diferença. Então, eu falei assim, ó, vou fazer o trabalho. Eu não queria fazer. Era uma pessoa muito chegada a mim. Eu vou fazer o trabalho. Só que, presta atenção, não manda nada. Às vezes, eu vou fazer os trabalhos espirituais, e as pessoas que já passaram por consulta comigo, né, e por trabalhos, eu sempre falo, não manda nada. Qualquer coisa, entre em contato comigo, pra eu estar orientando, mas não manda nada. Não manda mensagem, não pede pra voltar, nada disso. Pronto. Aprenda a fazer falta. Porque isso, ligado com a espiritualidade, faz a maior diferença. Então, assim, um dos, das armas que você pode estar utilizando, em situações amorosas, pra você, né, ter esse processo de reconquista, é aprender a fazer falta. Tá? Número dois. Uma coisa que você sempre tem que ter em mente, é se priorizar. A pessoa te largou, isso não quer dizer que você é menor ou maior. Muitas das vezes, as pessoas se caracterizam inferiores, porque foram deixadas. E se sente o cocô do cavalo do bandido, porque foi deixada, foi abandonada. E o choro, às vezes, é pela falta da pessoa? É, pela falta da pessoa. Você tá chorando porque tá sentindo a falta da pessoa. Mas, muitas das vezes, é do ego ferido. De repente, a pessoa te largou por outra pessoa. Então, que o choro, né, vem de duas formas diferentes. O abandono e o ego. E uma dica, é que você tenha em mente, que você é poderoso, poderosa demais. E quem não te merecia era ela, a pessoa que te abandonou. Ela que não merecia o teu amor. Ela que não merecia a tua atenção. Porque com você tá tudo bem. Essa pessoa que não merecia. Outra coisa também, né, que eu sempre bato com frequência aqui. Muitas das vezes, quantas das vezes as pessoas chegaram pra mim pra fazer trabalho, você que falam assim, eu quero fulano nos meus pés. Isso aqui é frase feita aqui. Eu quero fulano nos meus pés, sofrendo, chorando. Opa! Mas é só vingança? Oi? Oi? As vezes, né, e eu como orientadora, eu tenho que passar pra essas pessoas que pedem dessa forma. Falar assim, gente, você não tem que fazer no intuito de vingança. Você tem que fazer no intuito de ter aquela pessoa de volta. Ok? Mas não no intuito de vingança. Porque a espiritualidade não vai ver isso com bons olhos. A não ser que a espiritualidade por si só faça justiça porque vê que você é merecedora da justiça. Mas no seu intento, no teu ver, se você ficar pedindo justiça de forma vingativa, isso não é muito bom. Tá? Outra coisa, outro ponto aqui que eu costumo dizer sobre a ansiedade. Eu até gravei um vídeo recente que já deve ter ido a ar, se já não foi, de você achar que as coisas têm que ser da sua forma. Dá licença, meu bem. O humano, o humana, não é essa que funciona, não. Você sabe por quê? Por quê? Por exemplo, eu já falei no outro vídeo, e vou voltar a repetir porque isso é muito importante. As pessoas chegam pra fazer trabalho comigo, gente, eu faço trabalho de tudo quanto é jeito. Só não mandam matar ninguém porque isso não vai rolar. Prejudicar ninguém, saúde, porque isso não vai rolar. Porque aqui, é como eu falo, eu estendo a bandeira branca. Tá? Branca, literal. Então, as pessoas chegam pra mim pra fazer trabalho e assim, a gente tem muito retorno, tem? Retorno mesmo. Porque os clientes autorizam os depoimentos, a gente tá mostrando no canal, tá fazendo vídeos, cursos, tá mandando na consulta, a gente sempre tá agindo dessa forma, autorizado pelos clientes. Deu depoimento? Pode botar? Pode. Pode botar? Não, não pode. Então, apaga o nome, a gente apaga. Tá? Mas tudo com autorização deles. Então, os feedbacks, os resultados dos trabalhos espirituais são com autorização dos meus clientes e aí eu sempre passo nas consultas, antes do cliente entrar em consulta comigo, ele já tem acesso aos depoimentos. E olha só, aí a pessoa acha que porque pagou o trabalho, tem que ser do jeito dela. Opa, que coisa horrorosa, ridícula. Primeira coisa, quando você procurar uma pessoa pra fazer trabalho pra você, você tem que procurar uma pessoa que tenha uma visão de responsabilidade emocional com seus clientes. Isso é primordial. E às vezes as pessoas passaram por tantos golpes que quando chegam, falam, ah, por que? Ah, já chega, todo cheio de armas. Porque eu fui golpeada assim, eu não gosto de ser comparada a ninguém. Não me compara a Mariazinha da Esquina porque eu não sou a Mariazinha da Esquina. Ah, porque o pai de santo, que é a mãe de santo, é uma parafernália. Opa, alto lá. Eu sou assim, eu tenho um nome. Então não me compara com o Zezinho ou com a Mariazinha porque eu não gosto. Eu não aceito. Então assim, os clientes que, eu tenho clientes que eu trato há anos, ó, pra tudo quanto é funcionalidade. Empresários, trato dos negócios das empresas. E a gente vai, né, pegando aquele vínculo com os clientes, isso é muito prazeroso. Tem gente que não mistura, tá? Eu costumo manter em parcial, mas tem coisas que realmente derretem o meu coração. Então quando os clientes chegam pra fazer trabalho, eu deixo muito claro, ansiedade zero. Porque se você não tiver ansiedade zero, você vai estar dando um tiro no pé. Porque às vezes a pessoa, porque se dispôs de um dinheiro, você tem que ter responsabilidade no que você está fazendo também. Porque eu sou responsável pela minha energia, você é responsável pela tua. Então, eu gosto muito, acho muito bacana quando o cliente tem a consciência de que é a espiritualidade que trabalha, né, pra dar resultado. E que essa pessoa tem que se comportar como tal. Acreditar, confiar, relaxar. Se você tiver com medo, o universo não vai te entender e a espiritualidade muito menos. Não vai nem olhar pra você, nem olhar pra sua situação. Porque o medo é o quê? Dúvida, insegurança. E aí não rola, gente. Não vai rolar. Então, outra dica, gente. Trabalho espirituais, confiança plena em quem está fazendo, pela energia de quem está fazendo e principalmente o resultado vem da espiritualidade. Eu fazendo é um detalhe. A energia que eu coloco, responsabilidade minha, a tua fé, responsabilidade tua, quem faz é a espiritualidade. E isso, fecha, a conta bate. Ok? Agora, se você não tem a disciplina, a educação de fazer trabalho espiritual porque você quer as coisas no seu tempo, porque você, é eu, aí isso é um problema teu. Aprenda a ter disciplina comportamental diante da espiritualidade e reverência. Vamos lá, tem um caso que eu acho que eu já contei aqui no canal, aonde, vocês acham que pessoas chegam pra mim, chegam pra eu fazer trabalho e voltam pra eu desfazer trabalho também. É, já aconteceu isso, eu já falei, se tem vídeo, a pessoa fala assim, Zuri, eu quero um trabalho assim, assim, tá, vou fazer o trabalho assim, assim, mas na consulta, por isso que é importante a consulta, eu já orientei, ó, fulano, olha só, tá assim, assim, ó, isso aqui, cuidado, mas isso aqui, cuidado, não, mas eu quero, ó, tu quer? toma, toma distraído, aí faz, a espiritualidade responde, aí tempo depois volta a pessoa, eu queria muito que essa pessoa, não foi só uma pessoa não, tá, essas pessoas que me pediram pra desfazer trabalho, né, se manifestasse, Zuri, pelo amor de Deus, desfaz esse trabalho pra mim, falei, por quê? Oi, gente, você não queria tanto que tivesse acontecido? E aconteceu, então, mas eu me arrependi, não era isso que eu queria, eu descobri assim, assim, você já tinha falado na consulta, por isso que a consulta é importante, então, outra dica, gente, consulta espiritual, pelo menos comigo, funciona assim, é preciso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero consulta não, eu só quero trabalho direto, como se, eu sei o que está acontecendo, gente, né, vamos ser humilde, né, sabe nada, inocente, sabe nada, a não ser que você tenha um fundamento espiritual, que você seja realmente um vidente, né, quanta gente tem esses dons, que você tem esse dom, mas a pessoa chegar para mim e dizer assim, Zuri, não quero consulta não, quero logo trabalho espiritual, já sei o que está acontecendo, gente, para, eu, falo nada, só olho, pagou, beleza, eu vou fazer, quanta da gente chegou para eu desfazer trabalho espiritual, mas eu já tinha falado, e detalhe, eu costumo dizer que eu não lembro nada nas consultas, a pessoa fala, não, Zuri, você falou isso aqui, Zuri, você deu até tempo, de acontecer, e aconteceu no tempo que você deu, mas eu não gosto de dar tempo, nem lembro que eu dou tempo, isso é a espiritualidade que arranca de mim, porque eu, por mim mesma, humanamente falando, eu não faço isso, tá? Outra coisa, a pessoa, às vezes, né, porque, de repente, é doutorado em alguma coisa, né, é formado em alguma coisa, e o engraçado aqui, é que eu consigo, né, falar com as pessoas, independente da formação dela, tá, independente se ela é formada, se ela não é formada, se ela é humildezinha, se ela tem estudo, se ela não tem estudo, pra mim não faz diferença nenhuma, eu vou falar a mesma linguagem, mas aí as pessoas que acham, né, porque tem uma faculdade, né, tem uma pós, né, é graduado, graduado, né, se coloca na defensiva, quando vem falar comigo, e eu, e eu me divirto muito, né, porque, gente, vamos combinar, pra espiritualidade, não tem isso, todo mundo é igual, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, é tudo igual, uma dica, ser humilde diante da espiritualidade, isso aqui é imprescindível, ainda nos caminhos do amor, ou qualquer seja o assunto que você queira, sempre vibrar no acontecimento de forma positiva, porque se eu faço um trabalho pra você, e você começa, eu tô aqui, fiz o trabalho, receba, pronto, mandei as fotos do trabalho, o nomezinho tudo direitinho, porque aqui é assim, eu mando tudo, aí a pessoa, ah, comigo não vai acontecer não, ah, comigo não tem jeito não, ih, já fiz com outro pai de santo, com outra mãe de santo, comigo não vai acontecer não, porque eu já fiz, ah, para, para a palhaçada, como é que você vai receber alguma coisa, se você próprio, própria tá duvidando, do resultado, então, seja consciente, a partir do momento que você faz um trabalho espiritual, ou qualquer outra coisa, ou até uma simpatia que não tem fundamento, né, que simpatia não tem fundamento espiritual, você tem que acreditar no que você tá fazendo, porque senão não adianta, já vai jogar dinheiro fora, porque o responsável do resultado é você, eu costumo dizer que um copo d'água faz milagre, cura, renova, uma vela, mata alguém, derruba alguém, você sabia disso? Dependendo da energia que você coloca nela, saiba utilizar da sua energia, da sua força, você tem, você tem que saber, né, manusear, e a minha função aqui, é te orientar, nas energias, pra você ter bons resultados, em tudo que você vier a fazer, tá? outra coisa, você manda fazer trabalho espiritual, você não tem que ficar ou, de forma obsessiva, contando dias, para, esse também é um tiro no pé, tá? então assim, trabalhos espirituais funcionam, é claro que funciona, muito, mas a responsabilidade, a maior responsabilidade, a lei da pessoa que está fazendo, é toa, mas a responsabilidade de fazer acontecer, é toa, e a resposta, é da espiritualidade, a espiritualidade, ela vai estar olhando o seu desempenho, a sua desenvoltura, ou você acha que a espiritualidade não tem olhos, olhos o tempo todo, te enxerga o tempo todo, até a tua fala, a espiritualidade capta, e o universo, nossa, o universo então nem se fala, você tem que ter muito cuidado, com o que você fala, com o universo, está o tempo todo olhando você, escutando você, a partir do momento, que você se contradiz, no desejo do seu coração, aquilo não acontece, você está entendendo? se você quer muito uma coisa, e você se contradiz, naquilo que você quer, dizendo que não irá acontecer, realmente não vai acontecer, porque você falou, então gente, acorda povo, espiritualidade é uma coisa séria, é responsabilidade, tá? é responsabilidade, outra coisa, trabalho espiritual para o amor é luxo, é, infelizmente, trabalho espiritual para o amor é luxo, mas ficou muito triste, quando as pessoas, as vezes namoram a pessoa um, dois meses, e acham que tem que fazer um trabalho, para aquela pessoa, porque se apaixonou, um mês, dois meses, deu para isso tudo, mas as vezes a pessoa se sente tão insegura, a ponto de querer fazer, porque achou que aquele ali seria, a boia da salvação, ela não teria outra pessoa na vida dela, a não ser aquela que dê uma atenção maior para ela, e não funciona assim, a tua autoestima aí tem que estar, né, em equilíbrio, vamos combinar, e gente, de verdade, do fundo do coração, eu já atendi tanta gente nessa minha vida, nesse período aí, nessa carreira, né, de orientadora, de executora, de trabalhos espirituais, agraciada pela espiritualidade, que a minha mediunidade, ela não foi comprada, não é de cursinho, ela já vem aflorada, né, desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, que eu vou te dizer o seguinte, muito triste é, quando pessoas pedem, por isso que eu falo isso, trabalho espiritual para amor é luxo, que muitas das vezes, antigamente, as pessoas chegavam chorando, pedindo trabalho espiritual para amor, e eu com pena, a pessoa, posso pagar parcelado, não era cartão, não era nada, eu falava, pode, a pessoa casou com o meu trabalho, teve filho com o meu trabalho, e não pagou, e assim foi acontecendo, até que um dia parou, a empresa, né, Rainha do Universo foi aberta, aonde a gente colocou os pingos nos ex, hoje em dia, eu não abro exceção, mas se abrir, aí, recentemente, uma pessoa, tentou me ganhar no cansaço, né, uma pessoa antiga, e me pediu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu te acompanhei tanto tempo, para fazer esse trabalho, e eu sabia que essa pessoa não ia pagar, e essa pessoa perturbou, gente, ela perturbou, perturbou, e detalhe, o que ela queria, não era exatamente, né, uma coisa bacana, dentro da espiritualidade, mas ela queria, e pelo amor de Deus, você não acredita em mim, e assim, eu não tinha muito vínculo, mas a pessoa sempre esteve aí no nosso canal, e aí, eu falei, ela, eu quero que você faça três trabalhos, eu vou te pagar, dia tal, eu vou te pagar, eu estou falando, você não acredita em mim, rainha, mãe, não sei o que, e eu, hum, não sou nenhuma boba, falei, eu vou fazer um teste, eu falei, olha minha filha, aqui a empresa não faz mais assim, mas eu vou abrir uma exceçãozinha, porque ela me perturbou, gente, vou fazer esse trabalho X para você, mas eu sabia que ela não ia pagar, ela marcou o dia tal, eu fiz um trabalho, eu falei, mas eu só tenho dinheiro para fazer um trabalho, eu só tenho como fazer um trabalho, eu fiz um trabalho, no dia tal, ela não respondeu, de pagamento, ela não respondeu, e eu já sabia que ela não ia pagar, e aí eu mandei uma mensagem, então, eu sabia o tempo todo que você não iria pagar, o que que eu estou fazendo agora, estou desmanchando o seu trabalho, e, mãe, me perdoa, é porque eu me enrolei, eu falei, o tempo todo eu sabia que você não ia pagar, você me colocou na parede, você queria usar o que de melhor eu tenho, que é a essência do meu coração, para que eu deixasse a razão de lado, trabalho de amor é luxo, e eu estou indo desfazer o seu trabalho, não, mas olha, está certo, vou falar o que, estou errada, está sim, e ela deve estar me escutando agora, né, e aí eu fui, desfiz o trabalho, olha, eu vou falar uma coisa, desfiz, sem peso nenhum na consciência, e falei, peraí, espero que você aprenda uma lição, você tentou me enganar, consciente que estava me enganando, só que a espiritualidade não dorme, eu não sou nenhuma boba, simples assim, entendeu, então gente, vamos lá, espiritualidade é a coisa certa, Zuri, ah, mas eu fiz trabalho, o resultado ainda não veio, aí é que está, você está preparado para receber? Tem certeza que você está preparado? Você vai saber lidar com a situação? Também já gravei um vídeo aí, que vai estar aí, já deve estar aí no canal já, se não tiver, vai estar em breve, então, muitas das vezes, a espiritualidade, ela te mete, ela te coloca na balança, gente, eu tenho resultados aqui, lindos, lindos, resultados de pessoas reais, que falam, Zuri, pelo amor de Deus, eu nem acredito que isso aconteceu, nem acredito, teve uma moça do exterior, que ela até mandou a foto, com o anel, uma esmeralda linda, acho que ela era, não sei se ela era, acho que do, ela era dos Estados Unidos, isso eu lembro perfeitamente, dessa cliente, a cidade, eu não sei dizer, mas eu lembro que na época, ela mandou, um anel de esmeralda linda, uma pedra linda, linda, linda de noivado, ela já tinha corrido, os quatro cantos do mundo, para poder ter resultado, e essa mulher, ela falou, é a última porta que eu bato, Zuri, é a última porta que eu bato, e ela veio, e eu fiz o trabalho para ela, e ela estava tão ansiosa, que eu fiquei, eu vou falar a verdade, eu fiquei conhecida, ela não tem resultado nenhum, de tanta luz, e ela não estava nem acreditando, ela mandou fazer, porque ela falou, você é a última esperança que eu tenho, eu adorei você no canal, e eu quero fazer, gente, eu fiz, olha, por incrível que pareça, eu, eu não acreditava, porque, porque ela, gente, pensou na mulher desesperada, porque ela também não acreditava, mas eu não passei isso para ela, falei, nossa, a responsabilidade aí, né, ela pagou todos os trabalhos, gente, ela casou, uma anel linda, ela mandou para mim, a foto do casal, e detalhe, ela contou para ele, que eu tinha feito, e ele falou, eu quero conhecer, eu quero conhecer a Zuri, pensem, e, já fui convidada para a madrinha, para casamento, filhos que nascem, né, mas, infelizmente, a distância, né, dessas pessoas, que é do mundão todo, fica difícil para mim, né, mas, ó, são dicas, gente, aprenda a fazer falta, não fica atrás, não fica atrás, não se diminua, pelo amor de Deus, se você não se der, a credibilidade, de ser uma pessoa melhor, do que a outra, que se apastou de você, vai ficar difícil, e a espiritualidade, anota tudinho, tá, e você não vai estar interferindo no livre-arbítrio de seu ninguém, se quando aquela pessoa foi embora, foi embora, porque tiraram de você, e às vezes você tem essa consciência, então vale muito a pena o trabalho espiritual, tá bom, assim, gente, consulta comigo, o telefone vai estar na descrição do vídeo, e trabalho espiritual, é só você chamar a equipe, e a gente vai estar passando por consulta, e eu vou estar vendo a sua necessidade no contexto, tá bom, ó, um beijinho de luz para vocês, Deus abençoe, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí